Demon Slayer se desenvolve em um mundo que, por séculos, tem o destino da vida humana definido pelo aço banhado em sangue inocente ou culpado os humanos, com sua biologia limitada, marcham contra os Onis, lutando contra seres que estão em um estágio diferente na evolução só que, como a humanidade ainda vive? o motivo? são elas, as espadas que mais cortam nesse mundo os respiradores que dão mais fôlego para a sobrevivência humana você está no Ultra Nerd? então respire, se concentre e saúde os Hashiras grave sua nixirin no botão de inscrição e afogue o sininho no it no kata entre para a nossa Nerd Slayer Corpse e não perca nenhum conteúdo Muitiro Tokito o prodígio descendente de uma linhagem lendária entre as respirações e mais jovem pilar da história se chama Muitiro Tokito e ele assume o posto Hashira da Névoa idade adolescente, tamanho e peso pequenos e personalidade fria com um ar de apatia como a Névoa o jovem Muitiro age na lógica dura na maioria das situações no passado, ele vivia com sua família humilde que era baseada em seu pai, que era um lenhador a sua mãe e o seu irmão gêmeo a sua mãe faleceu por complicações de sua gripe e na noite desse dia, o seu pai partiu em meio a uma tempestade para buscar uma erva que supostamente poderia salvá-la mas o homem acabou despencando de um monte falecendo nessa busca e pasmem, isso aconteceu quando os dois irmãos tinham apenas 10 anos de idade sozinhos, mas juntos os irmãos viviam em conflito porque o Will Tiro, ele fazia o papel do irmão pessimista enquanto Muitiro, era o esperançoso ao levantar da primavera Amani Booyashiki, a esposa do Kagaia e braço direito na liderança dos caçadores de demônio fala para os dois sobre o sangue esquecido mas ainda forte, que corre por eles pois vinham de uma descendência de um poderoso espadachim da antiguidade o Itiro, ao ouvir essa proposta nega e afasta Amani a partir daí, os conflitos começam pois enquanto um irmão tinha uma visão sofredora e triste da vida o outro buscava um propósito na vida que poderia ser alcançado através da justiça dos caçadores de demônios então, em um não belo dia, no verão um Oni ataca a moradia dos garotos e tenta devorá-los Muitiro, temendo como nunca antes encara os olhos vermelhos do demônio e sente uma sensação que ele nunca havia chegado perto de saber o que era era uma fúria intensa que... bom, dessa raiva pra frente é história porque ele não se lembra de nada do que ocorreu a sua consciência só retorna quando o dia amanhece vendo apenas os restos mortais bem judiados do Oni que ainda achava que sairia bem na foto e tentava se regenerar a chegada do sol então reduz o vilão às cinzas sobrando pra Muitiro ir atrás do seu irmão que também estava todo quebrado e quando ele chega lá, o Muitiro vê o seu irmão aos prantos pedindo algo bom pela primeira vez na vida pedindo para que o Muitiro vivesse, pois ele merecia infelizmente, o Muitiro não resistiu aos ferimentos e morreu e com isso, o Muitiro ficou a deus dará aos 11 anos o tempo passa, ele entra para o grupo de caçadores e assume aquela postura neutra que nós vimos ele possui a sua respiração da névoa, que busca embaralhar os sentidos do alvo através dos seus cortes ele também tem atributos físicos aprimorados, que são acima do auge humano comum a sua marca do caçador, que aumenta e muito todas as suas habilidades e por fim, mas não menos importante, a técnica do mundo transparente que ele consegue enxergar a partir dela, cada canto do corpo do inimigo com tudo isso aos 14 anos, acho que é justificável ele ter se tornado um Hashira em apenas 2 meses depois que ele entrou para o meio de caça de demônio o Muitiro derrotou o Lua Superior 5, o Gyoku e isso com uma boa margem de diferença mas apenas depois dele despertar a sua marca do caçador ele também lutou contra o Kokushibo, que é o Lua Superior 1 que inclusive se revelou para ele como sendo seu ancestral o Pilar da Névoa desempenhou um papel importante nesse combate se sacrificando e morrendo para derrotar o segundo Oni mais forte e assim conclui sua história, partindo por um sacrifício conjunto com o Genia Shinobu Kochou uma mulher jovem, pequena, magrinha e de aparência delicada assim como o Muitiro, é perfeita para ser subestimada isso é correto? nunca isso porque estamos tratando da Shinobu a Hashira do inseto a sua aparente calmaria e personalidade em conflito é apenas uma máscara pois ela está constantemente em fúria pelo seu passado o que aconteceu no seu passado? bom, ela é a irmã mais nova de Kanai Kochou a morta Hashira da flor assim como a irmã adotiva mais velha de Kanau Tsuyuri outro espadachim da Corpse em certo momento, a sua vida feliz em família é ceifada pela morte de seus pais pelas mãos de um Oni, que antes que pudesse matar as duas irmãs foi morto pelo Hashira da Pedra após essa tragicidade, as irmãs começam uma intensa dedicação para entrarem para a caça de demônios elas começam sua carreira como caçadoras e seguem nessa jornada encontrando uma menina escravizada chamada Kanau, que elas resgatam e tomam a tutela dela elas levam essa menina para a mansão Borboleta, que é um ponto de treinamento e recuperação de caçadores a Kanai era uma mestra da mansão Borboleta, mas acabou sendo morta em combate com apenas 17 anos deixando Shinobu aos 14 anos no seu lugar desde então, a Shinobu treina Kanau para o ofício de caçadora Hashira tornando ela sua Tsuguku, que nada mais é que uma das formas de se tornar um pilar via sucessão como caçadora, ela é extremamente habilidosa no uso da espada assim como em todo tipo de movimentação em combate claro que tudo isso adaptado ao fato dela ter limitações físicas como o fato dela não conseguir decapitar um demônio, por exemplo mas ao menos a sua agilidade é extremamente notável e essa falta de força física e resistência é compensada com criatividade no uso de suas habilidades sendo uma mestra no uso da respiração do inseto que é basicamente um estilo que envolve alta velocidade imperceptível que junto a produção de veneno em antídotos que ela adquiriu por estudos de flores e da respiração da flor tornam ela uma combatente muito perigosa para você ter uma ideia, ela pode usar envenenamentos que comprometem o corpo de uma lua superior no caso de Doma, o Lua Superior 2 assim como pode lidar com venenos criados por demônios porém, no final a Shinobu é derrotada pelo Doma mesmo tendo oferecido um combate bom para ele ela é assassinada e consumida pelo mesmo Kanai Kochou para manter esse ambiente familiar vamos de irmã mais nova para a irmã mais velha estamos falando de Kanai Kochou a Pilar da Flor irmã mais velha do trio dela com Shinobu e Kanal ela era otimista, agradável e bem esperta sendo uma voz da sabedoria mesmo aos 17 anos de idade com a determinação após a morte de seus pais junto com a sua irmã biológica mais nova, a Shinobu ela se mergulhou na intenção de se tornar uma caçadora o tempo passou e como já dito ela ocupava o posto de Pilar e de Mestra da Mansão Borboleta isso enquanto cuidava de sua irmã Shinobu e da recém adotada Kanal mas infelizmente ela foi mortalmente ferida em um conflito contra o Doma que como você já sabe é o Lua Superior 2 ela morreu nos braços de sua irmã Shinobu e suas últimas palavras para sua irmã foram para ela sair do trabalho de caçadora para que ela pudesse viver uma vida minimamente plena pelo menos Jigoro Kuajima esse ancião foi o antigo pilar da respiração do trovão ao se aposentar devido a sequelas de combate o Jigoro assume uma função de adestrar futuros caçadores que são herdeiros da respiração que ele usou em combate ele treinou Zenitsu, Agatsuma e Kaigaku com Zenitsu, sem conseguir dominar todas as técnicas da respiração sem ser a primeira forma enquanto que o Kaigaku dominava todas tirando essa bendita primeira forma sendo ele o completo oposto do Zenitsu o Jigoro mesmo que de um jeito bruto ele nunca desistiu de Zenitsu sempre apoiando ele e tolerando a sua covardia e fraqueza psicológica só que ao saber da debandada de Kaigaku para o lado demoníaco ou seja, para debaixo das asas do Muzan o Jigoro não suportou a ideia de ter um de seus alunos apoiando o Rei Oni tendo se suicidado através de um sepulcro incompleto já que como não tinha ninguém para cortar a sua cabeça o velho Jigoro morreu lentamente em agonia Tengen, o Zui extravagante e incrível são palavras que definem Tengen isso sem favoritismo, hein? robusto, forte, chamativo e diferenciado o Hashira do som abala tudo por onde passa vindo de um clã ninja Tengen passou por uma infância dura e amadurecimento precoce devido a todos os seus treinamentos nas artes ninjas para você ter uma ideia, o grau de dificuldade era tanto que aos 15 anos o Tengen já havia enterrado 7 de seus 8 irmãos esse massacre foi orquestrado pelo seu próprio pai que após o treino, ele fez um mata-mata entre seus filhos ordenando que um matasse o outro mas sem saberem que estavam se matando em família esse homem, o pai do Tengen ele também nutria uma filosofia de que vidas inocentes podiam ser perdidas pelo seu próprio benefício além dele afirmar que esposas só serviam para reprodução e criação de filhos o Tengen foi embora e abandonou a sua família ao ver que seu único irmão vivo ele tinha o mesmo pensamento do seu pai as suas ações intensas e exageradas confundem mas isso não muda o fato de que Tengen ainda é um homem bom contrário ao que lhe foi ensinado Tengen sempre prioriza as suas três esposas e os cidadãos comuns até acima de sua vida misto de dois mundos Tengen é o ápice do ninjutsu e da arte da espada com sua respiração sonora criada por ele mesmo esse cara consegue analisar toda a movimentação inimiga e divide cada movimento em sons dissertando sobre o ritmo do inimigo e assim chegando a um consenso consigo mesmo sobre qual contra-ataque pode ser mais eficaz ele possui ecolocalização que permite que ele localize eventos e coisas como por exemplo uma batalha que ele pode localizar pela ressonância das vibrações no ar se guiando pelos ambientes também através disso ele usa duas nixirin parecidas com cutelas além de ter explosivos anti-oni armamento que ajuda ele na proteção dos outros além disso Tengen é o mais veloz Hashira além de ser o segundo pilar com a maior força física como retratado no segundo fanbook da obra Tengen junto com Tanjiro e seus amigos ele enfrentou e derrotou Daki e Gyutaro que representavam a lua superior 6 porém nessa batalha ele acabou perdendo a sua mão esquerda e também o seu olho esquerdo após esse episódio o Tengen se aposentou do posto de Hashira embora ele tenha ficado como adestrador do primeiro nível de treinamento Hashira junto com as suas esposas e mais tarde ele oferecia segurança junto com Shinjuru para o quarto em que os Ubuyashiks mapeavam a fortaleza que os caçadores perseguiam os Onis e o Muzan Giyomei Himejima o clichê do gigante gentil mas extremamente mortal é uma das definições de Giyomei Himejima o pilar da pedra cego desde criança o Giyomei passa por superações em sua cegueira através da vontade de ajudar de usar sua gentileza para o bem isso sem nem se atentar ao seu poderoso corpo sobrenatural ainda jovenzinho ele vivia em um templo que cuidava de nove crianças sem pais ele cuidava delas e protegia esses órfãos com o máximo cuidado possível porém mesmo com uma proteção de incensos de Ustéria contra demônios que é aquela mesma matéria-prima usada nas pesquisas de Shinobu Giyomei foi surpreendido quando o menino abandonou o abrigo e foi alcançado por um Oni se beneficiando o menino voltou para o templo tirou todo o incenso e basicamente deu todos os seus companheiros em troca de sua vida buscando defender as crianças incessantemente o Giyomei usou a sua força avassaladora pela primeira vez mas não foi o suficiente já que o massacre ocorreu e ele acabou sendo acusado injustamente por ter matado as crianças pois o corpo do Oni sumiu com o nascer do sol então Giyomei preso e pronto para ser executado a sua inocência foi provada pelo líder Kagaia que o levou para os caçadores de demônios um homem de fé e monstruoso em combate não podemos confundir a sua bondade e moleza de coração com fraqueza pois ele nunca deixa o seu trabalho de lado e age sempre dando tudo de si ele é o mais forte fisicamente assim como o mais poderoso Hashira dessa geração e se destaca entre as outras já que um lua superior, o Kokushibo, relata que em 300 anos ele nunca havia visto ninguém do mesmo porte de Giyomei seus sentidos como audição são aprimorados pela sua falta de visão e por treinamento mas mesmo cego, o cara conseguiu acessar e ver pelo mundo transparente como? sei lá mangá é assim mesmo ele não impunha katanas, mas sim um mangual e um machado do mesmo metal das nishirin ele tem atributos físicos enormes sendo o principal deles a sua força e tem como respiração as formas da pedra, que atacam como terra ou seja, com brutalidade e peso, como verdadeiros esmagamentos e deslizamentos a sua marca do caçador é desperta e fortalece ele o suficiente para colocá-lo apto para combater por um tempo um lua superior de extremo poder ou melhor dizendo, o mais forte lua, a lua superior 1 o Giyomei auxilia no combate final contra o imperador Oni tendo sido um dos mais efetivos na perseguição de Muzan ele perde sua perna esquerda no combate e pouco depois a própria vida tendo sendo um dos sacrifícios para o assassinato do rei demônio Saneme Shinazugawa uma máscara de pura intensidade, frieza, extremismo e anseio pelo sangue disfarçam o passado extremamente trágico de Saneme que pesará nas costas dele até o final de sua vida é irônico porque aquele que mais deseja o extermínio dos Onis é o que mais se assemelha a um Oni em ações ele era o mais velho de sete filhos o seu pai enchia o seu lar de abuso, destratando a sua esposa e filhos até o ponto que foi assassinado justamente por essas ações tendo sido esfaqueado por alguém com ódio então, a partir disso, o Saneme e o seu irmão, o Ghenia, assumiram o sustento do lar porém, certo dia, o Saneme procurou por sua mãe encontrando ela transformada em um demônio a sua mãe descontrolada e agora como Oni tentou atacar cinco de seus filhos próxima de assassinar o Ghenia, o Saneme intercepta ela e começa um combate pela defesa dos seus irmãos o Ghenia que buscava socorro, volta e percebe que o seu irmão Saneme havia assassinado a sua própria mãe a partir disso, o Saneme se separou de seu único irmão restante e começou a focar totalmente no extermínio dos demônios usando diversas armas para isso o seu estilo de luta nada polido e desajeitado era salvo pela qualidade anti-Oni do seu sangue que já iremos explicar em certo ponto, ele acha Masashika Kumeno, um caçador de Onis oficial que levou Saneme para um treinamento propriamente dito e com a entrada de Saneme para o esquadrão de caçadores e fim de seu adestramento ele e Kumeno partiram para uma missão de caçada a uma lua superior a vitória foi conquistada, no entanto, Kumeno morreu e só Saneme recebeu uma promoção ao posto de Hashira do Vento o que levou a ele lançar ofensivas duras contra o Kagaia acusando o líder dos caçadores de manipular sem poder os soldados, tratando eles como peões mas ao saber que o Kagaia não só sabia o nome do seu amigo Kumeno, mas de cada soldado que morreu em seu mandato o Saneme recebeu um choque de realidade, ainda mais com o testamento de Kumeno assim, ele teve um novo respeito por Kagaia, iniciando assim a sua jornada como Hashira o Saneme é extremamente habilidoso, ele possui um kit completo e sobre-humano de atributos físicos ele junta isso com a sua manipulação muscular, que pode travar até sangramentos e com a sua imensa tolerância à dor, tornando ele um verdadeiro espadachinha oriental, a Laberserker a sua respiração do vento que lhe foi passada por Kumeno possui golpes que simulam o funcionamento do rápido e poderoso vento de redemoinhos, furacões e fluxos intensos de ventanias ou seja, mais cortantes a sua marca do caçador é desperta, o seu sangue é diferenciado extremamente raro pois ele apresenta toxinas contra Onis, que deixam eles ainda mais esfomeados pela carne de Saneme mas também embriaga os sentidos demoníacos isso mesmo contra Kokushibo, que é o Lua Superior 1 mas vale lembrar que o efeito cai de desempenho com o passar do tempo além dele estar suscetível a ser rebatido por convicções maiores que o desejo por sangue como no caso da Nezuko ele auxilia na derrota de Kokushibo, mas perde o seu irmão Genia no processo o Saneme, por incrível que pareça, sobrevive à caçada de Muzan Obanai e Guru Obanai é exigente no comportamento e ações dos caçadores isso em um nível até que exagerado o Hashira da Cobra possui um certo grau de cegueira porém, ele tem como suporte a Kaburamaru que é uma cobra branca que serve como um de seus olhos pois ela detecta o ataque inimigo e passa para o Obanai vindo de uma família que tinha adoração por uma Oni com um corpo semelhante a de uma serpente ele cresceu de forma bem restrita o seu clã, na frente de Obanai, entregava seres humanos como oferenda enquanto usufruiam do que os falecidos possuíam com 12 anos, ele saiu de sua prisão pela primeira vez para que ele pudesse conhecer o ser que era adorado por seus parentes pessoalmente o demônio teve piedade do Obanai, pois ele decidiu esperar mais um pouco para comê-lo tendo consumido apenas a sua boca até suas orelhas e novamente preso e enfaixado, ele queria fugir e não descansaria até conseguir a sua liberdade isso junto com uma cobra que veio para perto dele ele foi salvo por Rengoku, o Pilar das Chamas ganhando o desejo de se tornar um caçador e levar justiça ao lado demoníaco mas ainda com o fardo dos crimes de sua família em seu sangue ele carrega uma katana nishirin com ondulações o que lembra os movimentos de uma cobra a sua respiração da cobra foi desenvolvida por ele mesmo com a inspiração também nas movimentações de uma serpente ele carrega consigo atributos físicos altíssimos mesmo com seu porte reduzido o seu forte é velocidade e reação ele possui a sua marca de caçador e a sua visão pelo mundo transparente Kaburamaru, que exerce uma função de olho direito e mais um pouco para o Obanai o Obanai é o diferencial do Hashira essa cobra tem previsão e leitura extremamente avançadas passando essas informações para o Obanai essa cobra também possui sensibilidade e interpretação das emoções humanas além de grande inteligência o Obanai, junto com Mitsuri, enfrentam a lua superior 4, Anakimi e eles sobrevivem porém, o Obanai perde a sua visão por completo e morre no combate contra o Muzan Mitsuri Kanroji a Mitsuri é a pilar do amor, que ironicamente, passa sua vida também atrás dele mas isso é complicado já que ela, no auge de suas capacidades sobre-humanas, exige um marido mais forte do que ela a sua personalidade é doce, gentil e obviamente, ela é bem sentimental mas isso não atrapalha o seu profissionalismo como caçadora desde cedo, ela já tinha características físicas acima da humanidade ah, e lembrando que ela tinha 8 vezes a densidade muscular normal dos humanos coisinha simples voltando, essa disposição tão grande fazia o seu corpo necessitar de mais energia fazendo ela comer exageradamente sempre a sua cor de cabelo fora do normal e esse seu apetite de hipopótamo a levou a ser discriminada tomando um pé na bunda de seu pretendente aos 17 anos assim como outras exclusões pela vida diante de tudo isso, ela passou a se envergonhar e buscar esconder o que era mas ao conhecer Kagaia e ser convidada não só a entrar para a Demon Slayer Corps mas também se aceitar ela voltou a ser quem era ela terminou o treinamento para a última seleção em apenas 6 meses os seus poderes físicos são enormes tendo um destaque no quão flexível ela pode ser ela possui a sua marca de caçador desperta e uma respiração própria a do amor, na qual ela se baseou na respiração das chamas ela usa essa respiração com um chicote nishirin que na verdade é uma lâmina muito, mas muito dobrável e longa com esses dois complementos ela desencadeia golpes que se estendem muito cobrindo até brechas de intervalo de tempo que uma katana normal não pode fazer como Mahashira, ela possui alta técnica em diversas formas de combate além da respiração do fogo em um grau baixo para médio que ela aprendeu na tutela de Rengoku a Mitsuri parece que tem problema com o número 4 já que ela enfrentou o Hantengo e a Nakimi dois luas superiores 4 ao final, a Mitsuri perde os seus dois braços contra o Muzan e infelizmente morre Giyu Tomioka destemido, justiceiro, mas calmo e estável como um lago esse é Giyu, o Hashira da respiração da água em sua infância, a sua irmã mais velha faleceu enquanto ela protegia ele de um Oni mas a sua morte acabou sendo desacreditada ou seja, ninguém acreditava que ela havia sido assassinada por um demônio levando a taxar a Giyu como alguém com problemas mentais fazendo ele ter que ir morar com um parente da área da medicina no caminho ele escapa e tenta sobreviver por uma montanha da rota em que ele estava quase morrendo, mas sendo salvo por Sakonji Orokodaki que logo o toma como discípulo na seleção final, um grande amigo ajuda ele, mas acaba morrendo pouco depois então, ele acaba criando um complexo de inferioridade por tudo que ele passou se limitando e se questionando se ele merecia de fato ter o posto de um pilar mas Tanjiro auxilia ele nessa aprovação ajudando ele na vitória contra esses pensamentos distorcidos o Giyu é extremamente poderoso, fazendo jus ao seu trabalho e posição ele possui atributos físicos sobre humanos sua marca despertada, que permitiu ele oprimir um alto lua superior que no caso é o Akaza, e posteriormente outro demônio poderoso o temível Muzan ele carrega uma katana nishirin e tem uma vontade indomável que permite ele continuar lutando com convicção e isso em qualquer circunstância ele foi ensinado na respiração da água pelo antigo pilar dela o Sakonji Orokodaki ele é o melhor usuário dessa respiração em sua geração possuindo 11 formas dela, tendo ele mesmo criado essa última ele foi capaz de enfrentar o Akaza junto com o Tanjiro e o Akaza admite a sua derrota nessa luta e se permite morrer o Giyu também sobreviveu no combate contra o Muzan, mas acabou perdendo seu braço direito e pouco depois, ele participa do combate contra um Tanjiro possuído pela consciência de Muzan, mas também sobrevive Sakonji Orokodaki misterioso, além de mascarar a sua face verdadeira com a face de um Tengu ele mascara sua personalidade de compaixão com uma figura rabugenta clássica de um velho ele foi um Hashira da água por um tempo não determinado até a sua aposentadoria em função de aprimorar mais e mais a sua respiração da água ele foi responsável por treinar Giyu Tomioka e Tanjiro Kamado, dois caçadores de grande força o seu lado severo não é maior do que o seu instinto que beira o paternal, já que ele cuida muito bem de seus alunos ele aceitou treinar o Tanjiro pelo pedido de seu outro ex-aluno, o Giyu além dele ter acreditado que Nezuko poderia ser sim aceita e que merecia um voto de confiança mesmo sendo uma Oni ele também apoiou a causa de restauração da humanidade da menina o Sakonji, na reta final da obra, ele cuida da Nezuko na mansão Borboleta e a medica com a cura dada por Tamayo Kyojuro Rengoku entusiasmado, alegre, puro e dedicado um ser intenso como fogo esse era o pilar das chamas Kyojuro todo o seu lado bom queimava, sendo intenso em todas as suas interações e relacionamentos Kyojuro foi o primogênito de Shinjuro o antigo pilar das chamas e irmão mais velho de Senjuro que treinava junto com seu irmãozão e seu pai o seu ideal é herdado da filosofia de sua mãe falecida que dizia que aqueles que foram abençoados com força devem usar o seu dom para proteger os mais fracos mesmo que no começo ele fosse contra a causa dos Kamado o Kyojuro passou a conhecer melhor o Tanjiro, apoiando ele e a Nezuko e inclusive, ele convidou o Tanjiro para ser o seu tisuguku ou seja, tornar ele o seu sucessor no pilar das chamas ele salvou o Banai e o inspirou diretamente além dele ter treinado a Mitsuri ele era admirado por seus companheiros e os admirava muito também ele empunhava uma Nishirin padrão em junção com a sua intensa e destrutiva respiração das chamas fazendo jus ao fogo ele aprendeu essa forma com seu pai e pelos registros deixados por diferentes e passadas gerações de usuários do fogo em sua família ele tinha intensos e poderosos atributos físicos tendo conseguido enfrentar o Akas a frente a frente e ainda oprimindo ele em alguns momentos e isso sem a sua marca do caçador ele também estava bem próximo de enxergar o mundo transparente ele tinha uma percepção que poderia ser considerada como extra sensorial já que ele conseguia identificar o poder e a aura da presença de Akasa concluindo que ele era de um grau superior entre os luas isso também se aplica em toda a estratégia feita na operação de caçada emo ele também era possuidor de uma vontade invejável e indomável sendo provada quando ele resistiu ao combate contra o Akasa que o feriu mortalmente em alguns pontos do seu corpo no decorrer da luta e mesmo assim o Kyojuro lutou bravamente até o final o Kyojuro foi assassinado pelo Akasa mas tempos antes ele já enfrentou o Rairo o Lua Superior 2 Shinjuro Rengoku patriarca da família Rengoku e pai de Senjuro e Kyojuro ele foi um dos herdeiros da respiração das chamas em sua família assim como antecessor de seu filho na posição de pilar das chamas ele treinava seus filhos e tinha um bom relacionamento com eles isso até o falecimento de sua esposa o que o levou para um alcoolismo pesado mudando completamente a sua forma de agir se tornando violento, amargo e solitário em um ponto que suas ações abusivas levassem ele a afastar o seu filho mais velho, o Kyojuro mas apesar dos pesares ele ainda ama intensamente os seus dois filhos na mesma intensidade em que o fogo queima e mesmo ele sendo um Hashira aposentado junto com o Zui ele escolta a família Buashiki que estavam auxiliando a organização dos Hashiras durante a batalha na fortaleza do Muzan e cá está os Hashiras os seres mais poderosos da terra isso junto aos Onis muito diferentes entre si mas semelhantes aos seus elementos perceberam? os Rengokus são intensos Gyu é tranquilo como águas calmas enquanto seu mestre era intenso como uma tempestade mas por trás dela sempre há acalmaria e aí, faltou alguma coisa? indicações sobre Demon Slayer? respire e use a sua forma de comentário e depois a do like porque aí você ajuda demais a gente essas próximas temporadas de anime serão marcadas por essa obra então aguarde conteúdos bons e completos sobre Kimetsu aqui no canal agora o Ultra Nerd fica por aqui porque já está anoitecendo e está chegando a hora de pegar nos Onis valeu!